Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lia Pedroso, sou goiana e moro aqui na Bélgica há 16 anos. Bem-vinda ao meu canal! Bom, hoje eu resolvi gravar esse vídeo e contar um pouquinho a minha história de por que a Bélgica? Como eu vim parar aqui neste país lindo? Bom, tudo começou há muitos anos atrás, em 2001. Eu era recém-casada, morava no Mato Grosso, já tinha minha primeira filha, a Rebeca, tinha o nosso comércio. Com o ano que o comércio estava indo, nós construímos nossa casa. Então, tipo assim, estava tudo indo de vento em polpa, não precisava sair de lá. Mas aquele sonho que sempre perturba a gente, que é sonho de morar fora. E a Bélgica não foi uma opção nossa, a gente nem conhecia, nem sabia onde ficava no mapa. A gente queria ir para os Estados Unidos. Tá chovendo. Isso vai ficar com outro vídeo, tá? Se vocês quiserem saber o por que que nós não fomos para os Estados Unidos. Tá aí, em 2001, outubro, o meu marido chegou aqui na Bélgica, ele e meu irmão. E depois de dois meses, eu e minha cunhada viemos também. Ficamos três meses em Bruxelas. E não foi, não deu tão certo assim. Meu marido estava trabalhando, o patrão dele foi deportado. Então, as coisas assim, um pouquinho que fugiram do nosso controle. E nós tivemos que mudar para Antuérpia. Foi paixão à primeira vista. Eu amei Antuérpia desde o primeiro momento. E a primeira coisa que eu fiz lá, foi entrar numa aula de línguas. Aqui na Bélgica, tem três línguas oficiais. Então, a parte de Bruxelas, fala francês. Aí tem uma parte que fala o holandês. E também tem um pedaço aí que fala o alemão. Em Antuérpia, eu comecei a cursar o curso de holandês. Então, eu fiquei ali, acho que um ano, dois anos, quase três anos fazendo línguas. E depois desse período, eu fiquei grávida. Meu marido já estava trabalhando tudo. Numa estufa de tomate. Lá ele ficou muito, muito, muitos anos mesmo trabalhando. E eu, nesse período, não trabalhei. Porque logo eu fiquei grávida. E depois da minha gravidez, eu não consegui creche para o meu filho. Então, eu cuidei dele até ele ter dois anos e meio e ir para a escolinha. No período que ele foi para a escolinha, aí foi ele e a Rebeca para a escola. Eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei de fazer limpeza na casa de uma judinha. E lá eu também fiquei, acho que, quase três anos. Então, a vida foi isso. Foi normal. Eu gostava de tudo. Sempre gostei daqui. Então, não reclamava. Não achava difícil. É lógico que sair no frio, debaixo de neve, ter que trabalhar. Para o meu marido, foi mais complicado ainda. Porque o trabalho dele era bem distante de onde a gente morava. E ele ia, no princípio, ele ia de moto. E depois, acho que de quase um ano, ele comprou um carro. Mas era difícil. Não era aquela vida que a gente tinha no Brasil. Nós não éramos ricos, milionários. Mas nunca faltava nada. Pelo menos, eu nunca reclamei. Nunca achei que estava ruim. Acho que a maioria do pessoal sempre que fala que quer sair do Brasil para conseguir dinheiro no outro lugar e depois voltar. Mas, para mim, não era assim. Eu pensava em, sei lá, conhecer cultura nova. Essas coisas, sim. Que por isso que eu estou aqui. Por isso que eu continuei ficando. Porque, realmente, eu apaixonei pela Europa inteira. E eu gostei demais. Bom, o tempo foi passando. E isso tudo ilegal. Mas, uma coisa que eu sempre falo. Se você é uma pessoa honesta, correta, mesmo com toda dificuldade de ser um ilegal, se você não faz coisa errada, você vai prosperar. Você pode ter certeza. É só você ter foco, força e fé. Porque, desde sempre, quando nós pisamos aqui, nós já fomos na igreja. Eu sou cristã, sou evangélica desde quando eu nasci. Então, nós viemos para cá e com o mesmo propósito. Foi um pouco o que nos motivou quando dava aquele desânimozinho. Porque, não vou falar que nunca teve. Por mais que eu era apaixonada e tudo gostava muito. Tem dia que a gente fica com saudade da família. E, assim, a legalização nunca acontecia. E a gente ia ficando um pouco triste mesmo. Mas, nós superamos isso. Depois, nós recebemos uma primeira carta. que dava direito de ficar legal por um certo período. E nos animou bastante. Depois, nós perdemos essa carta, assim, do nada. Porque a carta venceu quando a gente foi revalidar. Precisava de entrar tudo novamente. Então, a gente fez novamente. Ficou mais um período. Depois, perdeu novamente. Então, assim, nesses 16 anos foram muitas coisas. Mas, sempre crendo, confiando em Deus. Sempre sorrindo, feliz, alegre, com força, sem preguiça para trabalhar. O que viesse a gente fazia, se precisasse. Então, isso que eu acho que é muito que eu posso passar para vocês. Para encorajar. Talvez, esse é um sonho que eu acho que nunca vai mudar todo brasileiro. quer mudar do Brasil, seja por um período, seja para estudar, seja para fazer intercâmbio, seja mesmo para mudar com a família, igual a gente fez. Eu acho que é encorajador você ter fé, você ter foco e persistir. Nada cai do céu. Não é com um mês que eu consegui a minha legalização. Não foi com um ano, com dois, com três, com cinco que eu comprei a minha casa. Não foi com seis anos aqui que eu consegui abrir o meu comércio. Então, tudo levou um tempo, tudo teve as lutas, tudo teve esforço. Mas, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E, assim, eu sou feliz, muito feliz neste lugar. A gente passou muita coisa triste, desanimadora, assim, decepção com o pessoal daqui mesmo. Porque você não saber o idioma e você precisar deles é bem constrangedor. Mas, se você mostrar o seu caráter, mesmo você não falando fluente a língua, eles conhecem isso também. Eles podem perceber que você não é uma pessoa ruim, índole boa, né? Então, eles estão mais abertos para te ajudar. Depois desse período todo, nós conseguimos a nossa legalização quase que definitiva. E aí, eu já dei entrada. Na verdade, nem fui eu que dei entrada. O meu marido deu entrada na nacionalidade. E, depois de alguns meses que ele deu entrada, eu recebi a minha nacionalidade belga. Então, agora eu tenho a nacionalidade brasileira e a nacionalidade belga. Meus filhos também têm. Para o meu marido, aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho que eu não sei. Ele ainda não recebeu a dele. Mas, isso tudo é questão de, também, paciência que um dia vai chegar. Então, é essa a minha história que eu posso passar para vocês de encorajamento mesmo. Que, para mim, tudo começou com um sonho de morar fora. Tudo bem que não era aqui na Vélgica, mas ok. Eu gosto daqui, tirando o frio e a chuva, né. Mas, sei lá, Deus nos colocou aqui. Foi aqui que ele nos abençoou e nos prosperou. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Minha mensagem para vocês. Que, se vocês têm vontade, um sonho, não desista nunca. Mas, também, não espere ajuda das pessoas. Não espere que tudo vai cair de bandeja para vocês. Porque, não, não é assim. A gente tinha muita fé, mas a gente também teve muita ação. A gente correu atrás mesmo. De todas as formas. A gente sacrificou muitas coisas. A gente vendeu. A gente investiu também. Então, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguma coisa vocês não entenderam, vocês podem deixar aqui nos comentários. Porque eu estou tentando fazer esse vídeo ficar bem rapidinho. e não quero falar muito. Estou rouca também. Mas, pode deixar aí nos comentários. Que eu vou tentar fazer alguma coisa mais calma, mais tranquila. E tentar falar um pouco de cada coisa que eu vivi aqui. Se vocês gostarem, se vocês quiserem. Não esqueça, se inscreva no canal. Deixe o joinha. Se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa aqui da cidade, do país. Coisa que eu gosto. É só deixar aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer de fazer para vocês. Então, um big beijo. E muito obrigada por assistir. Bye.